Manuel Lisgocha está connosco até às 10, este é o espaço habitual em que temos sempre um comentador a comentar temas da atualidade e entregamos esse espaço ao convidado sempre. É isso mesmo, o microfone é teu, Manuel Lisgocha, do que é que quer falar? Eu só soube... Ai, agora está a tempo que fosse aí. Não, era para tornar mais sério. Mais formal. Eu só soube hoje que via este espaço e, portanto, logo à minha cabeça veio a violência doméstica, porque é talvez a causa que me tire mais do sério. Além da pedofilia, portanto, é a violência doméstica do qual eu falo há 30 anos, desde que faço programas diários, não é? E nem de propósito eu hoje vou ter um caso dramático de violência doméstica. E acho que está tudo por fazer neste país em relação à violência doméstica, à prevenção, que passa pela educação e que deveria começar nas escolas. Em relação à violência doméstica, eu acho que nós não melhorámos nada nestes últimos 30 anos. É um crime público, isso foi sem dúvida talvez o passo mais importante para que as pessoas se consciencializem e que têm o dever, a partir do momento em que sabem que existe um caso perto ou na família ou na vizinhança de violência doméstica, de denunciar. Mas eu penso que depois há todo um trabalho que não é feito nas escolas, no sentido de um jovem ser educado a respeitar o outro. Portanto, nunca agredir. E atenção, quando falamos de violência doméstica, as pessoas falam muito da violência física, mas há muitas vertentes. A violência psicológica, a violência verbal, que é uma coisa diferente. A violência psicológica começa logo a partir do momento em que o agressor tenta anular a vítima, manipulando-a e fazendo com que ela deixe de se dar com os amigos, isolando-a. Não é para que possa submetê-la mais facilmente com a própria família, também faz com que se isole. A violência sexual, as pessoas nunca falam disto, mas a partir do momento em que um diz que não e se é obrigado a ter relações sexuais, isto é violência. É violência doméstica, mas no âmbito da sexualidade. A violência financeira, ninguém fala disto. Quantas mulheres ficam circunscritas àquilo que o homem dá para gerir o orçamento da casa. Não é? Controla tudo. Muitas vezes não dá hipótese de ter uma conta bancária, de ter cheques ou cartões de débito ou de crédito. Portanto, há todo um caminho a fazer ainda no sentido da prevenção e isto tem que começar nas escolas, porque muitas vezes em casa o modelo é justamente o modelo de agressividade. E tu, ao longo dos anos, tens entrevistado muitas vítimas de violência doméstica. Hoje vai acontecer isso, um caso impressionante, de uma mulher, de uma senhora, que ainda por cima era uma empresária de sucesso no âmbito da indústria farmacêutica, administradora de várias empresas, portanto, com discernimento, com conhecimento, com cultura, classe média alta e que acaba por viver anos de sofrimento, de tormento e o homem, o agressor, foi preso. Foi preso e foi preso. Sim, sai para o ano e ela, como foi constantemente ameaçada e perseguida, como deves calcular, como devem calcular, ela já vive no pânico de ter que enfrentar este homem. Ou seja, isso não acontece só em certas classes sociais, isso acontece transversal. Mas durante muitos anos pensou-se que isto era próprio das classes baixas, não é ditas baixas. Não, isto é um fenómeno transversal e penso mesmo que nós não temos a noção exata da dimensão que isto atinge nas classes mais altas, porque há outras formas de disfarçar. E como é que tu, que é um assunto que te diz tanto, não te envolves? Tu não te envoves, fazes coisas para... Ainda agora estive numa, não gosto de dizer conferência nem palestra, eu fui a Paierne, na Suíça, falar para 500 mulheres e o tema era justamente a violência doméstica. E conversei com mulheres que haviam sido agredidas durante anos consecutivos. E, portanto, foi muito interessante, mas eu tenho a ideia de criar um podcast só sobre violência doméstica. O que dizes a estas mulheres? Diga a estas mulheres aquilo que se deve dizer que é a primeira bofetada, a primeira agressão verbal é dizer não. Portanto, o problema é esse. O problema está, por exemplo, foi feito um estudo, por aí há uns 3, 4 anos, em que se percebeu que há jovens de 15 anos a 6 anos que com o seu primeiro namorado já foram agredidas com uma estalada e acham... e desculparam. Ora, a estalada, eu já ouvi de um juiz dizer-me na cara que uma estalada, uma bofetada, nem sempre é violência... uma bofetada dada à mulher, nem sempre é violência doméstica. Tem zero casos... E era o Neto Moura. E isto também levanta... E há números da violência no namoro que são absurdos. Não, mas eles não podem ser desculpados, porque temos que tomar consciência de que uma simples bofetada é um ato que não é uma carícia. É um ato para maltratar, para agredir. Portanto, há todo um caminho a fazer. E depois eu acho que as medidas, as sentenças têm que ser muito mais duras. Eu não sei se não deveriam existir juízes especializados, digamos assim, só nesta matéria, porque alguns deles certamente também são agressores, por aquilo que eu ouvi. Portanto, dá que pensar. Há todo um trabalho a fazer. É uma causa que eu quero levar muito a sério quando tiver mais tempo. Mas leva a sério, leva a sério e faço um papel ativo na defesa destas mulheres e destes homens, só que os homens agredidos são muito menor, não? Sim, sim, é muito, muito menor.